Bom dia, Silvio. Bom dia a toda a bancada do Primeiras Notícias. Silvio, o destaque que eu quero trazer hoje foi no último sábado, onde mais uma importante conquista pública alcançamos aqui na nossa cidade. A Prefeitura acaba de inaugurar a Clama, a Clínica Ambulatorial Animal. É mais aí um hospital veterinário que vai dar suporte aí à causa animal, que é tão falada, é tão importante aqui na nossa cidade. De acordo com as informações que nós obtivemos no acompanhamento junto à Prefeitura, serão aproximadamente 1.400 atendimentos por mês por uma empresa especializada que foi contratada em licitação, que é a SPVM, a Sociedade Paulista de Medicina Veterinária. Essa empresa, Silvio, inclusive ela opera hospitais animais em outros municípios, como São Carlos, São Sebastião e também Ferraz de Vasconcelos. É uma importante conquista que, além dos atendimentos triviais, castrações, vacinações, também trabalhará com atendimentos de urgência e emergência. Mais uma importante conquista que agora nós temos aqui em Guaratinguetá. Esse é o destaque positivo com o qual a gente quer começar a semana e esperamos aí que seja muito bem utilizada a nossa Clínica Ambulatorial Animal, Patrimônio da Nossa Cidade. Diego Moreira, para a Rede Metropolitana.